Estamos estreando um estúdio também, novo aqui no Centro Cultural, Oscar Niemeyer, que desde 2006, muito ocioso, sem uma grande utilidade. E agora o Oscar Niemeyer está bombando também. Obrigado ao governador Ronaldo Caiato, que graças a Deus, ele deixa a gente fazer um trabalho livre de chamar situação, oposição, todas as pessoas aqui no TBC Debate. A gente fica muito feliz ao presidente da Agência Brasil Central, o Reginaldo Júnior, a toda a equipe maravilhosa e espetacular do TBC Debate. O senhor gostou do que viu, deputado? Gostei, gostei muito. E realmente o Centro Oscar Niemeyer, Centro de Convenções, estava subutilizado. Quer dizer, estavam aqui as moscas, a verdade é essa aqui. E a vinda da Televisão Brasil Central, de todo o complexo de comunicação da Rádio Brasil Central, vem da nova vida ao Centro Oscar Niemeyer. Então, parabéns quem teve a ideia, não sei se foi o governador Ronaldo Caiato, quem teve a ideia, parabéns. Olha, importante esse Centro de Convenções, você tem que ocupar os espaços. E esse espaço está sendo muito bem utilizado e será muito bem utilizado pelo complexo da Televisão Brasil Central. Muito bem. Fred Rodrigues gostou do que viu, dos novos estúdios, das novas instalações da Agência Brasil Central? Gostei demais, né? Para quem não é de Goiás, esse aqui, esse complexo, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, a população sempre teve essa reclamação de que nunca foi utilizado no seu potencial completo. e há muito tempo está aqui parado, sem que entregasse ao povo goiano o que ele realmente custou, né? Então, todo mundo sabe também, ou pelo menos quem me acompanha sabe, que eu não sou da base, né? Não sou da base do governador, sou um deputado independente, mas eu gosto de dar o crédito onde ele é devido. Então, parabéns ao governador Caiato por ter tido a coragem que muitos outros não tiveram e dar aqui, entregar a equipe da TBC, que já mostrou pelos resultados antigos aí, que tem capacidade, que tem a total afinidade com esse tipo de trabalho para transformar isso aqui, esse resultado de hoje, esse estúdio bem aproveitado. A oportunidade que várias pessoas vão ter aqui de produzir informação, de dar a sua opinião, de utilizar um espaço que até então estava esquecido, sem dúvida, só consegue incomodar mesmo os incompetentes e os invejosos. Eu acho que as pessoas que trabalham, as pessoas que têm a determinação de fazer o dinheiro do contribuinte valer a pena, estão muito felizes com esse resultado aqui.